Contando estrelas Tendo um brilho lá no meio Que não pode mais existir Memorizo num instante O meu próprio céu São tantos céus tão diferentes Que nunca sei o meu lugar Me encontro sempre olhando Perdida no ar Eu me lembro dos meus momentos O que eu vou fazer só O debate daquele tempo Eu me lembro dos meus momentos Eu me lembro dos meus momentos Sobre o céu, no meu coração Eu vou contar Até te achar Por um instante eu soube Qual é seu lugar O vento brilho lá no meio Que não pode mais existir Memorizo num instante Memorizo num instante O meu próprio céu Memorizo num instante O meu próprio céu Que não pode mais existir Memorizo num instante O meu próprio céu O meu próprio céu O meu próprio céu E o céu Que não pode mais existir O meu próprio céu E o 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 céu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL